Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Para quem tá chegando hoje aqui no canal, não me conhece, sou Aninha Nazário, tem uma página lá no Instagram que se chama Vovó Faz Laços. No vídeo de hoje, pessoal, não vai ser papi, tá? Não vai ser passo a passo, tá? Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre materiais para iniciantes. Vocês devem estar vendo esse monte de coisa, devem estar achando, desculpa, que tanto material é esse. Aqui é só o básico mesmo, tá? Eu vou dizer a vocês que comprem, se puderem, por quê? Porque eu senti falta quando eu comecei a fazer, eu ia vendo outros modelos de laço e queria fazer, não tinha material, tinha que comprar. Então, vamos começar com uma quantidadezinha aqui, dê pra você fazer vários modeloszinhos, tá? De laços. E não é muita coisa, não, tá? O que eu vou falar pra vocês aqui é o que deve comprar, tá certo? Não se preocupem, vocês já vão conseguir ter todos os materiais, tá? Todo dia saem novidades de laço, aplique, fitas, todos os dias tem novidades. Então, não adianta correr pra ficar comprando, você não vai conseguir. Foca no que sua cliente pediu, foca no modelo que você queira fazer, porque você não consegue vencer, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa, você vai ter que decidir seu nicho, tá? Bebê ou as meninas maiores, tá? Ou os dois, tá? Eu decidi na época fazer os dois, só que como eu fui trabalhando, fazendo maço pra criancinha maior, terminou que foi ficando, mas eu faço os dois, tá? Se aparecer pra bebê, eu também faço, tá certo? Isso se chama nicho. E tem umas que gostam mais de pedraria, trabalham mais com pérola abordada. Isso aí é você que vai decidir, né? Seu dom, seu gosto de fazer. Eu acho lindo pedraria, mas eu não me sinto legal, porque é um trabalho muito demorado, e eu sou muito rápida. Eu gosto de ver as coisas prontas rápidas. Então, eu acho bonito pedraria, né? Trabalhar com pérolas, com bordado, mas eu não tenho muita paciência. Então, eu preferi ficar mais com a fita, tá bom? Então, bora lá. Decidir o seu nicho, ou vai fazer os dois, bora pros materiais, tá? Vou separar aqui algumas coisinhas. Vou começar com vocês primeiro pela pistola, tá? A pistola é muito importante pra você não tá desperdiçando cola. E não tem problema com a máquina, né? Já faz um ano e sete meses que eu tô no ramo dos laços e tô com a mesma pistola, tá? Não tenho o que reclamar. Minha pistola é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu foco aqui. Ó, é essa daqui da Ramos e Brito. Ramos e Brito, tá? Ela é de 17 watts, o tamanho dela é um tamanho médio, não um tamanho pequeno. Tem dela da pequenininha, mas eu preferi comprar essa na época. Deixa eu ver o foco aqui. Pronto. Quem quiser tirar print aí, ó, das informações, na hora de comprar lá a sua, tá? Essa aqui, ela tem um bastãozinho do grosso. Se eu não me engano, tem a 11 e a 9. A numeração dessa cola. Essa cola aqui, ó. Tem ela transparente, tem ela amarela e tem ela meia leitosa. Aí você tem que ver qual é que sua pistola vai pegar. Se é essa grossa ou é a mais fina. Depois dessa tem uma mais fina, tá? Essa aqui se chama cola quente, bastão de cola quente para a pistola, tá certo? Essa aqui tá assim pequenininha porque eu cortei no meio. Mas ela vem assim, ó, nesse comprimento, tá bom? Então, a minha é essa daqui, ó, ramos hibrido, 17 watts, tá? E é uma pistola muito boa. Faz muito, já faz um tempinho aí que eu tô com ela e recomendo. Não pinga, ela dá uns 5 pinguinhos na hora que tá esquentando, que é pra sair o restinho que ficou. E depois trabalha legal, tá certo? Que é a dica pra vocês, ó. Se quiser tirar foto dela, tá certo? Pronto. E a cola, ó, essa amarela aqui, geralmente ela é mais forte. E ela cola melhor. Por quê? Porque ela tem outra composição, tá certo? Na hora de fazer ela, lá o pessoal faz com outra composição. Não sei qual é, acho que é cera, não sei dizer. Essa daqui é da Handicola. Ela é boa, tá? Mas vocês podem comprar uma cola amarela sem saber a marca ou sem ser de marca boa. E não ser tão boa e conta transparente. Então, eu sempre usei essa. Aí conheci essa, comecei a usar essa, mas tanto faz. Se essa daqui também for da Ramos e Brito, também tem cola. Tá? Se for da Ramos e Brito, uma marca boa, eu aconselho comprar uma das duas. Tá certo? Falando sobre cola. Agora, vamos falar sobre tesoura. Aqui no meu ateliê eu tenho duas tesouras, ainda tá pouco. Uma tesoura pra cortar as fitas, tá? E uma pra cortar as outras coisas. A tesoura que eu corto fita, eu não corto outra coisa. Só fitas. Tá bom? Sempre, de vez em quando, eu dou uma limpadinha aqui, ó. Na laminazinha dela com algodão e álcool. Tá? O pessoal que me vendeu lá me indicou na hora de fazer a limpeza. Só isso. Álcool e algodão. Tá certo? Não deixa ela cair no chão, pra ela não entortar, não empenar. E o corte dela não ficar preciso. Tá certo? E tenho essa aqui pra cortar besteira aqui dentro. Tá? No ateliê. É... E se tiver três, quatro tesouras, melhor ainda. Tá certo? Ajuda muito tesoura. E aqui, ó. Vamos agora pra cola. Tá? Cola fria. Tá certo? Cola fria você vai ter que ter a silicone. Cola fria. Tem que ter aí pra você tá se auxiliando aí, fazendo seus trabalhos. Essa colinha aqui, pessoal, se você demorar muito tempo a usar, ela fica assim, dura. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ela tá dura... É, ó. Tá um pouquinho querendo ficar dura. O que é que faz se ela ficar dura? Você abre... E coloca aqui um pouquinho a tampinha de nada de acetona. Se abre a acetona, não tem a tampinha da acetona. Você despeja aqui uma tampinha. Deixa aqui agindo por alguns minutos. Depois de uns dez minutos, você vai lá, ó. Aperta pra misturar a mistura que você fez, né? Pra amolecer a cola. A acetona. Tá bom? Aí, você quer pra auxiliar você aí... A colar alguma... Alguma fita. Te ajudar de alguma forma. Pode comprar o que você vai usar. Tá certo? Aí, vem essa daqui, ó. A Tec Bond T6000. Que é uma cola muito boa. Depois que eu conheci essa cola aqui, eu só uso essas duas colas no meu ateliê agora. E a Tec Bond 3. Que é a que eu colo a Plex. Ela não tá aqui agora. Mas, como vocês aí vão ser iniciantes, eu acho que não vão ter a cola na Plex, né? É, mas deixa eu pegar aqui rapidinho, pessoal. Só um minutinho. Pronto, ó. A outra cola que eu uso é essa daqui, ó. Essa daqui eu colo biscuit. Eu colo... Aplica emborrachado com ela. Esse dapliquezinho aqui, quando vocês começarem a comprar, ó. E biscuit. Tá? Eu colo com essa colinha aqui, ó. Porque ela tem uma consistência que não escorre. É aquela colazinha instantânea. Eu uso pra isso aqui, ó. E biscuit, tá certo? E essa daqui... A gente também pode colar fita com ela. A gente pode tá colando essas... Esses materiaizinhos aqui, ó. Emborrachadozinho, ó. Tá, gente? Como ela é pequenininho, sustenta. Tá? Com essa daqui. Mas se for um emborrachado maior, tem que ser com essa Tec Bond 3. Tá? Se for um emborrachadozinho assim, pequenininho, ó. Essa daqui tá ótima. Ela cola legal. Ela também... Além de colar... Ela também cola meia pérola, tá? Você pode colar meia pérola. Pode tá colando isso aqui também, ó. Essa lantejoula, ela serve pra colar. Você passa ela num laço e joga isso aqui por cima que ela fica legal. Tá? Essa cola aqui é muito boa. Pode comprar. Se vocês puderem comprar, ó. Comprar logo essas três. Tá? Ana, aqui é muito material pra iniciante. É, pessoal. Mas você vê aí. De prioridade essas duas. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. A lista do essencial e... Se puder comprar, tá? E vocês... Depois vê aí, ó. Essas três colas aqui. Tá certo? É porque às vezes aparece um laço. Aí você quer fazer o laço e não tem o material. Tem que sair pra comprar. Você vê a laceira fazendo o laço e você não vai ter o material. Tem que sair pra comprar. Aí fica... Eu acho melhor se puder investir mais um pouquinho de nada e ter logo um material bem legal. Tá certo? As colas são essas, né? Só um minutinho agora, meninas. Vamos falar agora dos bicos de pato, ó. Tem esse de 6 centímetros, que é o que vocês vão mais usar. E tem o de 4.5, que é palacinho menor, tá assim, de bebê, ó. Tá? Esse pequenininho, ó. E tem o grandinho, tá certo? Tem esses três tipos aqui. Você pode estar comprando. De preferência, esses dois aqui, ó. Esse e esse. Esse modelinho, ó. Esses dois modelos aqui. Tá certo? Esse tem duas garrinhas. E esse aqui é assim, ó. Tá? Depois que eu compro os biquinhos de pato, que eu chego da loja, eu passo aqui, ó. Tem aqui no meu canal ensinando como é que consegue isso aqui pra demorar e enferrujar. Eu passo base de unha. Aquela basezinha normal que a gente passa nas unhas da gente. A gente passa aqui, ó. Tá? Vocês procurarem aí no canal. E vejam como é que eu faço aqui, ó. Eu ensino bem direitinho como eu encapo meu bico de pato e como eu passo a basezinha pra não enferrujar. Tá certo? Agora aqui pra mais outra coisinha. Tem a manta de estraz, ó. Pra vocês comprarem também. Essa manta, ela vem em pedaço maior. Vocês compram pra cortar os pedacinhos assim, ó. Pra fazer esse tipo de acabamento aqui, ó. Do meio. Ou você faz isso aqui, ou você bota só ela mesmo. Tá certo? Eu acho mais bonita assim, com as pérolasinhas. Então, quando você comprar essa mantinha aqui, ó. Faz um complemento. Compre um saquinho, ó. Vê um saquinho assim, com 50. Bem baratinho também. Estraz de costura. O estraz de costura, ó. Tá vendo? Estraz de costura. Que serve pra você fazer essas gotinhas aqui, ó. No bordado do laço. Tá? Você faz isso aqui, ó. Vou fazer o passo a passo desse laço quinta-feira. Vou deixar aí na descrição do vídeo. É... Não vou deixar na descrição do vídeo, não. Vou fazer o papo quinta-feira. Você depois volta aqui no canal pra dar uma olhadinha. Esse aqui que eu já tenho no canal. É o laço flor. Vou deixar aí a descrição. Na descrição do vídeo, o link desse laço pra vocês. Tá certo? Esse aqui também eu tenho. É o mesmo, né? Ó. Eu não tenho ele ainda na fita número 5. Vou fazer também, deixar aí pra vocês, tá? Aí vocês compram logo um saquinho desse aqui. Compram dois tamanhos de pérola. A número 3 e a número 4. Que vocês vão mais usar. Pra vocês bordarem assim, ó. Essa chuvinha de pérolas. Ou costurar aqui, ó. A pérola, né? Você compra o nalho 0,20 ou 0,25. Tá certo? Aqui, ó. De pesca, tá? Linha para pesca. De 0,20 ou 0,25. É o ideal pra vocês, tá bom? Isso aqui pra fazer o bordado. Deixa eu ir tirando as coisas daqui. Pra facilitar. Espero que vocês estejam entendendo. Manta de extrase, tá, pessoal? Vou deixar aí a descrição do material que vocês queiram comprar. Aí, aqui, ó. Não pode faltar, né? A fita métrica e o isqueiro tem que ter, tá? Isso aqui é essencial. Fita métrica é uma dica. Tem umas fitas métricas que elas não têm essa aqui, ó. Aqui tem um centímetro. Aí, pra me contar um centímetro e meio, ó. O meio tá aqui, ó. Um centímetro e meio. Tem fita que não tem esse meio aqui, ó. Eu comprei uma e não gostei. Então, quando você for comprar a fita de vocês, ó. Veja se ela conta um centímetro e meio. Aqui, no caso, dois centímetros e meio. Se eu quisesse fazer alguma coisa. Dois centímetros e meio, tá? Tem umas que não tem. Eu não achei legal. Aí, vocês veem esse detalhe aí quando for comprar fita métrica. Tá bom? Vem com dois metros. Eu cortei e fiquei só com um. Porque um, dois metros é muito grande pra trabalhar. Aí, eu cortei e fiquei só com um metro, ó. Fiquei só com um metro de fita pra trabalhar. Porque atrapalha muito. Eu fiz um monte de fita. Linha. Linha eu comecei com a de pipa. Tá? Que é essa daqui que ela parece um algodão. Bem legal pra trabalhar também. Mas, depois eu conheci essa linha aqui, ó. A linha de nylon, né? Sessenta, poliamida, oitenta gramas. Se quiser tirar o pinte aí, ó. Tá? Compre essa daqui que é a melhor. Ela é tipo nylon, ó. Vem bastante linha. Dura bastante, ó. Deixa eu focar aqui. Pronto. E essa daqui, ó. Tá? Se eu não me engano, é quatro e cinquenta um rolo dela. Dura muito. Eu não me lembro mais o preço, pessoal. Faz tanto tempo que eu nem me lembro mais quanto foi. Essa linha e a de pipa. Aí é melhor você comprar uma dessa porque dura bastante. E essa de pipa aqui, ó. Que é a dez, linha dez para pipa. No entanto, vai se acabar. Tá certo? Então, eu gosto mais dessa até porque ela é mais resistente. A de pipa não. Ela é tipo um algodão. E aqui é um nalho mesmo, assim, ó. Um nalhozinho. Tá? Vocês vão gostar. Agora, bora. Aqui pra... Comprem aí também. Nem precisa comprar. Qualquer mulher tem. Desculpa, meninas. É... Acetona e algodão. Tem a no TLE pra você tirar excesso de cola. Tá? Do laço. Desmanchar o laço. É... Tem aí acetona e algodão. Tá? Colou alguma coisa torta aí, errado. Colou, né? Bota um pouquinho de acetona e algodão. Molha a região. Espera um pouquinho lá. Um minutinho. Depois vai lá, ó. Não puxa com o dedo. Puxa assim com a pinça. E desfaz o laço. Essa pinça aqui. Essas pinças que a gente usa. Pra fazer sobrancelha. Eu tenho uma pra tá me auxiliando. Tá certo? Desmanchando as coisas. Tirando o excesso de cola. Às vezes que fica no lateral do laço. Eu uso bastante. Aí, vamos aqui agora. Temos as tiaras. Comprar umas cinco ou dez. Às vezes vende de dez, tá? De vinte. Mas comprei umas dez. Dá pra começar. E pra encapar minha tiara, eu usava aqui a cola Pega Mil. Tá? Que é uma cola aqui que seca bem rápido. Pega Mil. Só que hoje eu uso a Delphix. Que é a linha dupla face. Eu venho aqui, ó. Envolvo a tiara todinha com ela. Tá? E depois passo a fita número dois aqui. Tá certo? Eu já não tenho vídeo ensinando a encapar. Mas eu vou deixar o linkzinho aí também da Laura encapando elas. Pra vocês verem como é fácil. Tá certo? Eu ainda não gravei isso por falta de tempo, pessoal. Tá muito complicado aqui. Laura sempre pra escola. Tá? Aí, bora lá. As tiarinhas, vocês compram também algumas aí. Vamos falar agora, sim. Agulhas. Alfinetes. Uma almofadinha dessa pra vocês estarem alfinetando aí, tá certo? E vamos falar agora de fitas. Fitas, vocês vão comprar aí umas cinco cores da número nove. Tem a fita número doze, mas muito pouco a gente usa, tá? Então, compre aí, ó. É, cria o hábito de trabalhar com a fita número nove. Tá? Comprar em cinco cores. Branca, vermelha, amarela, azul. Essas cores que mais saem, né? Um pink, tá? A número nove. Fita número nove. Trinta e oito milímetros. A fita número cinco. Vinte e dois milímetros. Ou vinte e cinco. Ou essa também aqui pode ter, ó. Trinta e oito milímetros ou quarenta. Dependendo do fabricante, tá? Eles diminuem e aumentam um pouquinho. E essa também. Dependendo do fabricante, vai alterar um pouquinho. Ou pode ser de vinte e dois milímetros ou de vinte e cinco. Tá certo? Essa daqui vocês compram as duas ou três cores. Pra fazer algum laço de bebê, tá? E essa também você pode usar também pra laço de bebê, mas é pra fazer mais laços grande. Aí você compra cinco cores dessa ou quatro. Duas cores dessa. Pouca coisa, tá? Não é só pra você iniciar, pra ver se o negócio vai funcionar com você, né? Aí, ó. Fita número dois. Pra fazer acabamento, ó. Fazer um acabamentozinho aqui do meio, do laço. Pra encapar também nosso biquinho de pato. Essa fita número dois, dez milímetro. Você encapa com ela, ó. Essa fita número você usa muito. Você também encapa a tiara com ela, ó. Certo? Então, quando você comprar a vermelha, a número nove, a número cinco. Compra a número dois. Compre sempre o conjunto. Certo? Essa daqui não é muito essencial assim, não. Vocês têm um pouco aí na telinha. Mas a número nove e a número dois sempre comprem o conjunto. O pazinho, tá certo? Aí, aproveitando, ó. Comprou a... Comprou a... A fita. Comprou a meinha da mesma cor. Pra combinar na hora de você fazer o acabamento, ó. A meinha combinar com o laço. Tá certo? Não tem a mesma cor. Use essa daqui, ó. Que é uma cor bem... Que combina com quase tudo. Tá certo? Mas tenho sempre aí a... A meinha da cor do laço. Que fica legal. E sobre meia estampada. Fita estampada e fita de personagem. Não compre de rolo. Que eu digo assim, ó. Rolo fechado, ó. Tá? Que é muita coisa. Compre três metros. Três metros no mínimo. Pra iniciante. Tá? Porque toda hora tá saindo estampa nova. Modelo novo. Então, você vai ficar com muito material parado. Eu não aconselho comprar fitas estampadas de rolo. Só se for uma fita assim que esteja fazendo muito sucesso. Como a jeans agora da Sinibu. Vale a pena investir. Porque a fita jeans é uma fita que... Tempo o ano todo. Mas fita de tema. Fita estampada. Ela não está de sair de circulação. Assim, entre aspas, né? Não sai de circulação. É porque aparece outra. Estampada. E aquela já não é mais novidade. É o que acontece. Você vai ficar lá com rolo de fita. Se não aparecer nada pra você fazer, passa um ano, dois anos e você lave aquela fita guardada. Então, não vale a pena você comprar a fita estampada de rolo. Tá certo? E por último, pessoal. Vamos falar de... Depois que vocês comparem esse material aqui... A primeira coisa que vocês vão fazer... Pronto. Ana, eu gostei de fazer laços. Vou trabalhar com laços. Providencia a maquineta. Tá? Você não vai botar página no Instagram antes de testar seus laços. Quando você fizer laço, dá as suas vizinhas, dá as suas parentes. Vá testando pra ver o gosto, o que é que o pessoal tá dizendo. Depois é que você tem essa ideia de fazer uma página, tá? Faz um negócio organizado. Se puder, vai também procurar conhecimento em empreendedorismo, como vender. Veja um vídeo de tudo. Veja um vídeo de empreendedorismo no YouTube. Veja um vídeo de fazer laços. Porque não paga nada aqui no YouTube, né? Você vê tudo de graça. Então, ó. Maquininha pra você não ter aquela... Famoso fiado aí no seu ateliê. Investo na maquininha, minha paga seguro. Tá? Essa paga seguro aqui, eu tenho aquela opção. Eu deixo lá no meu telefone celular, no aplicativo. Eu gero um link, um link. E envio para minha cliente pelo WhatsApp ou por e-mail. Pra ela tá fazendo... Efetuando o pagamento. Então, quando você comprar sua maquininha, veja se tem essa opção. De você enviar o link por e-mail pelo WhatsApp. Porque se você for vender pra outra cidade, vai ter que ter essa opção. De enviar o link pra cliente, fazer o pagamento, tá? Então, tem várias opções aí no mercado. Veja qual que tá o juro melhor pra vocês e façam a compra de vocês. Ó. Aí depois, etiquetas, meninas. O lacinho com a etiqueta é da outra vida, ó. Tá vendo? Como fica bem personalizado, fica bem arrumado, né? Fica com mais valor. Então, invista aí nas etiquetas, tá? As etiquetas vocês vão fazer com Gilmara da Print Graf, ó. Ela já manda cortada e selada. Os materiais para iniciantes na Via Mentes e Companhia, que você sabe que é a loja que patrocina aqui nosso canal, tá? Aí depois, se vocês puderem, ó, compra a maquininha de selar, que isso aqui ajuda bastante, certo, gente? E a... Isso aqui pra cortar fita, tá? Cortar fita, selar fita. E a pinça, ó, é essa daqui, ó. Tá vendo? Vem uns kitzinhos de pinça aí que não vale a pena comprar. Eu comprei aqui, não usei nenhuma, tá? A pinça é essa daqui, ó. Pode ver que ela é uma material bem grosso, ó. Tá vendo? Pra você fazer pressão nela, você tem que fazer bastante força. Ela pensa mesmo na fita. Então, isso aqui, ó, é essencial no ateliê, tá? E papelaria, ó, isso aqui é por último. Eu fiz isso aqui depois de um ano, que eu vintei isso aqui no meu ateliê. É lindo, é organizado, mas não sem a pressa. Tudo vai ser no tempo de Deus, tá? Isso aqui é a tagzinha, ó, pra você colocar o laço. Que é o lacinho bambolê, eu também tenho aqui já no canal, tá? Pra você colocar seu lacinho assim, fica mais arrumadinho pra você entregar a cliente. Tá? Também já tenho caixa personalizada. Mas tudo é isso aí com o tempo, tá? É o tempo de Deus. Não vão se apressar, não. Sair de emprego pra emprego certo, pra se dedicar ao mundo dos laços, faça. Faça isso. Mas depois que você tiver uma cartela de cliente boa e tiver certeza do que vocês estão fazendo. Não vão sair de emprego, pegar a indenização, investir em fita. Pode ser que não dê certo e você perca tempo e perca seu emprego, tá bom? Então, não é fácil, um dos laços. Essas meninas que estão aí ganhando dinheiro, essas raceiras, já são bem antigas aí no ramo. Já tem mais de cinco anos, né? Eu só tenho um ano e sete meses. O canal do YouTube também demora você ganhar dinheiro também. No começo você não ganha quase nada, porque tem que ter muitas visualizações, tem muitos critérios pra você ganhar dinheiro no YouTube. Então, não é fácil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Vou deixar aí tudo, tudo, uma listazinha aí pra vocês, tá? Do que é totalmente essencial e do que não é. Isso aqui foi só pra você conhecer mais ou menos assim como funciona o tele. Fique com Deus e até o próximo vídeo.